E aí, Gi, vamos gravar nossa música nova? Ah, só se for agora, bora lá, Fih! Opa, simbora, quem começa? Eu escolho você Ei, capitão, soldado, ladrão Eu escolho você, eu escolho você Adoleta, levante, metipolar Nesse café com chocolate Eu escolho você Viva eu, viva tu Viva o rabo do tato Eu escolho você Quem quer brincar, põe o dedo aqui Que já vai fechar Eu escolho você Lá em cima do piano Tem um copo de veneno Eu escolho você Minha mãe mandou bater esse daqui Mas como eu sou teimoso Eu escolho você Pra ficar comigo Escolhido foi você Você é meu amigo Quem eu queria Mas quem queria Se o que eu queria Era mesmo você Uniculicê Salamem, liguê Eu escolho você Pão, pão, pão Mar de leite, é de pão Babalaiê Eu escolho você Rei, capitão Soldado, ladrão Eu escolho você Eu escolho você Adoleta, levante, metipolar Nesse café com chocolate Eu escolho você Pra ficar comigo O escolhido foi você Você é meu amigo Quem eu queria Mas quem queria Super queria Era mesmo você Viva eu, viva tu Viva o rabo do tatu Eu escolho você Quem quer brincar Põe o dedo aqui Que já vai fechar Eu escolho você Lá em cima do piano Tem um copo de veneno Eu escolho você Minha mãe mandou bater esse daqui Mas com meus últimos Eu escolho você Lá lá, 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 lá Lá, 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 lá Bla-la, la-li, la-la Bla-la, la-la, la-la La-la, la-la, la-la La-la, la-la Lá, 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 lá.